A canção que eu vou cantar agora, eu fiz em homenagem ao lugar mais bonito do litoral piauiense, Delta do Parnaíba, o único em mar aberto das Américas. Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, O paraíso é aqui. Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, O paraíso é aqui. Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, O paraíso é aqui. Porto das Barcas, Rio Igarazú, Rio Parnaíba, A ilha do Caju, Ilha dos Poucos, Corro Branco tem no ará. Ilha Grande, de Santa Isabel, na Ilha das Canárias você está no céu, No porto dos tapus, tem festa do boi bombar. Foi lá que eu encontrei você, foi lá que eu beijei você, Com o sol de verão lhe dei meu coração e a gente fez amor. Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, o paraíso é aqui. Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, o paraíso é aqui. Mais de oitenta ilhas, para você curtir, As suas nunas, igual eu nunca vi, Os seus igarapés, os seus manguezais. Lagoa do Portinho, a Pedra do Sal, em Luz Correia, Tem Carnaval, tem Atalaia, Praia do Poqueiro, é alto astral. Foi lá que eu encontrei você, foi lá que eu beijei você, Com o sol de verão lhe dei meu coração e a gente fez amor. Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, o paraíso é aqui. Vem conhecer o Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, o paraíso é aqui. Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, o paraíso é aqui. Delta do Parnaíba, Delta do Parnaíba, o paraíso é aqui.